Na paz e na glória de Oloron. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração de Ogum para o amor. Ogum de Ronda. Salve Ogum de Ronda, salve meu pai Ogum. Eu te peço fervorosamente, senhor das guerras, vencedor das batalhas e das causas difíceis. Estou a seus pés, rogando ao senhor para que, neste mesmo instante, me ajude nesta minha necessidade. Que é colocar as iniciais do seu amado Aquis venha a mim declarar todo o seu amor e me peça para ficarmos juntinhos. Que é colocar as iniciais do seu amado Aquis me ligue, mande uma mensagem, dizendo o quanto sou importante em sua vida e que tem muito medo de me perder. Em minha caminhada venho sempre lutando sozinha e sempre tenho conseguido, sempre com a tua ajuda, pai Ogum. Assim sendo, hoje venho diante dos seus pés, Ogum, rogar sua misericórdia, para que eu seja vitoriosa, pois nas suas batalhas nunca temece a ninguém, pois é sempre vitorioso, amoroso, e eu, cheia de coragem e fé, estarei confiante que, armada com a tua espada invencível, vencerei, como sempre venci, com sua ajuda e proteção, todos os obstáculos que surgirem na minha vida física, corporal e na espiritual. Pai Ogum, tira todas as barreiras do meu caminho amoroso com o colocar as iniciais do seu amado se proteja o nosso amor, dando-nos sua bênção à nossa união, onde a verdade e o amor impere. Preciso de a colocar as iniciais do seu amado os bem aqui ao meu lado, para sempre, de corpo, alma, mente e espírito, para que a colocar as iniciais do seu amado aqui seja meu mais breve possível. Que meu pai Ogum possa realizar esse meu pedido, e eu seja merecedora de sua sempre preciosa proteção e bravura. Axé Ogum em Epatakori. Que assim seja, amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.